Olá galera, aqui quem fala é o Leandro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Os DVDs Mais Que Música É um excelente material, eu tenho e aprovo É simples e fácil, chega rápido e com total segurança Digo isso por experiência própria É isso aí galera, Mais Que Música Melhor ou igual? Só o Mais Que Música mesmo